Mensagem para um dia melhor Olha, era uma vida tranquila Envolvidos todos os dias Eles se encontravam, algumas vezes até dormiam juntos Agarradinhos Pois ela sempre dizia que adorava dormir de conchinha com ele Era um relacionamento realmente perfeito Felicidade, amor, cumplicidade Uma linda história de amor e paixão envolvia esse casal Como muitas histórias que se ouve contar por aí Um certo dia, porém, Luciano, o namorado De uma forma como sempre carinhosa Fez um desafio a Natasha, sua namorada Ela deveria viver um dia inteirinho sem ele Sem qualquer tipo de comunicação Sem celular, sem mensagens de e-mail Sem saber onde ele estava Ou com quem ele estava Ou o que estava fazendo Um dia completamente nulo Um dia sem ele E disse que se ela fizesse isso e conseguisse Seria uma grande prova E ele a amaria para sempre A namorada então pensou por um momento Mas aceitou o desafio E depois de um demorado e aconchegante abraço Se foi Partiu Natasha então passou o dia e a noite Sem comunicação com ele Não ligou Não mandou mensagem Nem procurou saber aonde ele andava Ou com quem estava o seu amor Sem saber que o namorado tinha câncer E só lhe restava 24 horas de vida No dia seguinte ela foi a casa dele então Toda feliz por cumprir o desafio As lágrimas caíram ao seu rosto Quando viu ali ele deitado em sua cama E ao seu lado um bilhete dizendo Que bom Você conseguiu o amor Agora Você consegue fazer isso todos os dias? Eu te amo Te amarei para todo sempre Não se podia descrever O que era mais bonito e brilhante naquele momento Apesar da dor que Natasha estava sentindo Se o brilho do sol da manhã Glareando todo o quarto pelas vidraças Ou se o brilho Daquele beijo Aquele último beijo de Natasha Em Luciano Ali deitado em seu leito de morte Ah, se ela soubesse que aquele abraço seria o último, não é? Muitas vezes Não damos valor à pessoa que está ao nosso lado Reclamamos de ligações a todo momento Mensagens, whatsapps Reclamamos das preocupações mal interpretadas A preocupação excessiva de repente Da pessoa amada para com a gente Não esqueça, viu? Dê valor à pessoa que te ama Dê valor às pessoas enquanto as possui Pois sentir saudades Não é motivo suficiente para tê-las de volta Não esqueça disso Bom dia pra você Uma ótima quinta-feira Junto com a nossa Capital FM A CIDADE NO BRASIL